Agora é a hora de celebrar a alegria A felicidade de estar em família Para dançar não importa a idade Só um pouco de felicidade Leonel vai na frente semeando o amor Pegue a mão do seu amigo e corra pro salão Olhe para o lado, troque um sorriso Novos amigos...